Então, assim, você sabe que eu nunca conto, assim, para os amigos mais próximos, assim, mas eu nunca falei isso na imprensa, assim, na época que eu jogava no São Paulo, sabe? Mas, cara, eu amo o São Paulo, velho. Assim, São Paulo foi tudo para mim, assim, né? Tudo que eu tenho, assim, a grande, digo, mais que a metade das coisas que eu tenho, eu agradeço ao São Paulo, não digo nem financeiramente, cara, eu digo de reconhecimento também, se eu passo hoje na rua e as pessoas me reconhecem, é por causa do São Paulo, não foi por causa dos outros clubes que eu joguei. Imagina? Então, cara, não tenho só o que agradecer. É, e sabe que é um amor recíproco, né? Você é um atleta que mora no coração de todo São Paulino. Falando por mim, acho que por todos, pelos 70 que estão aqui na live, a gente nunca vai esquecer do André Dias na zaga, que ele foi na zaga de São Paulo. É, alguém batia, pelo menos, né? Tinha que ter alguém para impor respeito lá atrás, né? Ah, pô, tem que chegar junto, né? É, pô, tem que ter.